Casamento às cegas. A gravação do reality terminou em barraco, Pazim? Menino, barraco, barraco dos bons. Não era nem oito horas da manhã de hoje, eu já estava recebendo e publicando aquela fofoca das boas logo cedo. Porque é o seguinte, a gravação, o reality, já acabou. O casamento às cegas da terceira temporada, já acabou. Só que eles estavam gravando até outro dia, até ontem, anteontem, aquele Depois do Altar, que é mais um reencontro aí. Dessa vez eles vão colocar as três temporadas aí do Brasil, né? E eles vão se reencontrar e ver como é que eles ficaram. Já é um formato bastante conhecido no Casamento às Cegas, esse Depois do Altar. E aí a Indemol estava gravando essa semana aí, esse encontro deles, e teve um barraco entre duas participantes da terceira temporada, dessa última temporada. Uma delas está aí na nossa imagem de laranja aí. A Maria, né? A Maria, ela já foi... Tem cara de barraqueira. Ela já foi um nome forte dessa temporada. Ela teve aí um conflito com o Valmir, depois escolheu o Menandro, e aí ela brigou com a Bárbara. Aí vocês vão me perguntar, quem é a Bárbara? Bárbara, ela quase não apareceu, mas ela apareceu. Aí, ó, temos a foto da Bárbara, do lado da Maria. Ela foi no reencontro, naquele reencontro ao vivo que elas tiveram. Por quê? Porque ela também gostou do Menandro, que é o marido da Maria. E aí rolou aquela competiçãozinha na época das cabines, e depois o Menandro seguiu ela, ela seguiu de volta, e aí ela gerou esse bafafá. Até aí tudo bem, elas tinham resolvido aquilo ali no reencontro. Só que a Bárbara foi pra um podcast e falou mal da Maria, falou mal do Menandro, falou que não via a verdade nesse casal, e pronto. Assim que elas pisaram ali na gravação da festa, que tem uma festa ali no reencontro deles, que aconteceu na segunda-feira, elas já se estranharam, Dieguinho. A Bárbara foi perguntar pra Maria o porquê que ela não tinha falado com ela, e ela falou que não tinha obrigação de falar com ela nada, porque ela tinha falado mal da outra no podcast. E aí elas começaram a gritar, e parece que essa gritaria foi tão grande que virou um barraco generalizado. As pessoas da terceira temporada foram proteger a Maria, algumas proteger a Bárbara, a galera começou a ir embora da gravação, a produção ficou apavorada, e a minha única expectativa pra esse barraco todo é que esteja tudo gravado, tudo bonitinho gravado, e que a gente assista isso. Porque agora eu só quero assistir essa briga. Parece que uma foi atrás da outra no elevador, e pegou pelo braço, e aí falou, não segura no meu braço, não toque em mim. Foi um barraco dos bons, Dieguinho. E eu espero que a Endemol e a dona Netflix não nos poupe de assistir cada detalhe desse momento. Eu acho que a Endemol não vai poupar, não. Pelo contrário, a Endemol, ela costuma... E aí, gente, a gente tá falando da Endemol, porque a Endemol, o pessoal tá aqui no chat, tá falando. Gente, a Endemol tá em todas? Gente, a Endemol é dona de uma série de formatos, né? E o que a gente tá vendo acontecer agora, recentemente, é que ela tá entrando, inclusive, em alguns, entregando a produção toda pronta, né? Que é o caso do No Limite. Que até então, a execução não era da Endemol, era da Globo. Agora, a Endemol também tá com a parte de execução, né? E aí, é uma questão contratual. A emissora paga mais pra Endemol entregar pronto. Agora, vamos ver como é que isso vai ser retratado. Se tiver tido uma câmera que acompanhou elas ali, né, até todo esse trajeto até o elevador, a gente, com toda certeza, deve ver, e sem muita edição, tá? Que é uma característica ali do pessoal da Endemol, deixar a coisa bem próxima do que aconteceu ali, né? Pelo menos, se a gente for julgar ali do No Limite. Então, eu gosto, eu gosto dessa ideia. Eu gosto. Agora, vamos ver se eles vão cortar, né? Se tiver tido uma baixaria ali, um dedo na cara, um dedo no nariz e tal. Não sei se eles vão cortar. Talvez eles cortem qualquer tipo de cena. É permitido agressão nesse caso, né, Pazinho? Pode dar um tapa na colega, não pode? É, eu não tenho uma regra, né, ainda mais que não tem eliminação, não tem nada ali. Se ela deu um tapa, o máximo que ela fez é ser retirada pelos seguranças do evento. Que, pelo que eu soube, não foi o que aconteceu. Mas a galera, quando viu que a coisa foi ficando feia ali, todo mundo gritando e tudo mais, começaram a ir embora. E imagina, porque essa foi uma briga da terceira temporada. Só que a primeira e a segunda temporada, o elenco também tava nessa festa. Então, assim, barraco, imagina, assistiram lá de camarote. E ó, eu soube que houveram outras tretas. Eu ainda tô apurando e vou contar isso na minha coluna se a gente tiver mais uma treta boa como essa. Ou seja, você que quer spoiler, vá lá na coluna do Lucas Pazinho, porque ele vai contar pra você. E aí, Pazinho, tem data já pra sair ou depois voltar? Ainda não. Também tentei apurar isso pra saber quando vai sair, né. Óbvio que a gente quer assistir justamente pela confusão agora. Mas ainda não sabemos quando vai sair. Eu sei que eles terminaram as gravações essa semana. Perfeito. Olha, a Camila Rodrigues tá perguntando aqui. Estavam brigando por causa de homem? É isso? Mais ou menos, né. Estavam brigando por conta delas ali mesmo. Não era nem por causa do... O homem acho que ficou lá pra trás. Elas estavam... O homem talvez seja o comecinho da briga, mas depois a coisa se tornou pessoal, né, Pazinho? É, eu acho que elas estavam brigando pra aparecer. Porque esse daí é a última oportunidade de quem fez o casamento às cegas aparecer no programa. Já acabou o real. Eles estão fazendo um reencontro, mais um reencontro. Então, assim, ou conquista o Carelli agora ou esquece. Nunca mais, né.